E aí pessoal, aqui é o Hassan BR, de volta com Justice League Heroes, e onde paramos na última vez, era aqui na fase da Colmeia, com a Zatanna e o Caçador de Marte, então vamos continuar, aqui nessa parte continua o labirinto, mas tá quase no fim, não falta muito pra enfrentar o chefe da fase, a gente continua com esses inimigos aqui que saem das paredes, aí ó, que apelões, vou tirar um pouco o mapa pra não atrapalhar a visão de vocês, e como sempre, continuando a violência contra os animais, a gente continua matando coelhinhos, e, bom, são apenas inimigos transformados em coelhos, né, mas ainda assim, parece politicamente incorreto fazer isso. Vamos pegar esse lugar aqui. Esse é o poder do, de deixar os inimigos em uma velocidade bem baixa, pena que o Caçador de Marte tirou ele do círculo, deixa eu tentar fazer de novo aqui com algum outro inimigo, é, de novo ele tá atrapalhando, mas enfim, se tu usa esse, esse poder, o inimigo quando tá dentro do círculo, ele fica, digamos que, sei lá, acho que 70% talvez, ou 80% mais lento. Acho que dá pra sair agora. Acho que dá pra sair agora. Então. Vamos ver. Vamos continuar pela colmeia. Essa daqui acho que é a última parte da fase, antes de chegar no chifreiro. aqui é onde começam a aparecer as abelhinhas de novo. Aí estão elas, como sempre muito poderosas, porém difíceis de matar. Agora eu não me lembro qual lado tem que dar preferência pra ele, eu acho que é. pra lá, aqui primeiro, deve ter alguma coisa pra pegar, vamos ver. E não, só tem inimigos. Então tá, vamos continuar por esse caminho aqui. Deixa eu ver. Essa é uma nova sessão, por sinal. Dessa vez eu tô deixando o microfone quase que colado na minha boca. Eu não necessariamente coloquei uma fita isolante no meu pescoço. Mas digamos que eu fiz uma engembração aqui que tá bem, ficou bem próxima da minha boca. Portanto, acredito que o áudio deva estar melhor nesse vídeo. Se não tiver, meu Deus, eu não sei o que que eu vou fazer. Eu acredito que eu vá ter de tentar colocar eventualmente uma maldita fita isolante no meu pescoço. Então tá, vamos continuar. Isso aí. Vou usar um pouquinho de escudo pra diminuir o dano dos inimigos, porque aqui é uma parte que vem bastante inimigos. Ou podemos simplesmente transformar boa parte deles em coelhos, que é sempre uma boa também. Isso aí. São 4 contra 2. Se vocês não são páreos para esses 2 membros da liga da justiça. Então, não sei se alguém aí que está assistindo o vídeo chegou a assistir o filme da Liga da Justiça, o que vocês acharam? Como um fã de longa data da DC e da Liga da Justiça, eu confesso que eu fiquei bastante dividido, em muitos momentos eu não sabia o que pensar a respeito do filme, não é um filme ruim, não, longe disso, dá para se divertir, vamos supor, na minha opinião está mais ou menos no mesmo nível de, deixa eu ver algum filme da Marvel, o próprio Thor Ragnarok, está mais ou menos nesse mesmo nível, mas mesmo assim, os personagens da Liga da Justiça, eles têm, como dizer, eles são, não quero dizer que eles sejam melhores, mais importantes do que os personagens dos Vingadores, por exemplo, mas é que eles são bem mais clássicos, e eu confesso que eu esperava muito mais o filme, cara, eu queria muito que esse universo da DC no cinema tivesse dado certo, mas de repente, né, de repente a coisa melhora, por que por enquanto todos os filmes que eu assisti, nenhum deles me agradou profundamente, não, aquele Lex Luthor, meu Deus, o que que é aquilo, tipo, é um vilão rejeitado de um filme do Batman, não tem outra desculpa, o próprio Poringa, já foi dito que ele parece um funkeiro, funkeiro brasileiro com aquele design estranho dele, cheio de tatuagens, eu confesso que eu não me importo com uma mudança de, uma mudança de visual no personagem, na hora de adaptar ele para um filme, mas ficou tudo muito exagerado, ainda mais se for comparar com a atuação do Heath Ledger, por exemplo. Já o Superman, Superman, o filme da Liga da Justiça, eu gostei bastante dele, ele tá bem mais positivo, mais, não sei se alegre a palavra certa a se escolher, mas tá mais, digamos assim, inspirador, o Superman, realmente ele lembra muito mais o Superman das histórias em quadrinhos, o Aquaman foi totalmente modificado, em relação as histórias em quadrinhos, deixaram ele com um ar menos, menos de realeza, digamos assim, para favorecer um Aquaman mais selvagem, que me lembrou bastante daquele da espada de Atlantis, foi uma série de história em quadrinhos de um personagem que não era necessariamente o Aquaman, mas era para ser ele na época, acredite, isso é muito mais complicado do que parece, mas enfim, ele carregava o título do Aquaman, acho que saiu ali por 2007, 2008, aquela história, ele tinha um visual mais selvagem, mais o que parece, o que parece, o que parece, a mulher maravilha, a mulher maravilha, eu gostei dela, eu gostei do filme dela também, confesso que já tenho visto um monte de reclamação a respeito da atriz, eu não sei porque isso, talvez ela não seja a melhor das atrizes, mas eu gostei dela sim, acho que, acho que ela foi uma boa escolha para ser a mulher maravilha, agora eu vou, vou dar uma pausa no assunto aqui para me concentrar aqui no que escolher para melhorar os personagens, deixa eu ver, deixa eu ver o Psychic Pulse, por enquanto não, Mind Burser eu já usei, acho que o Shape Shift seria uma boa, vou escolher ele, deixa eu ver se tem algum de duração aqui, não, não, agora que tem bastante boost para escolher, acho que eu vou, vou procurar usar nas outras habilidades aqui alguma coisa, Shadow Shift eu não vou usar nada ainda, Porque é uma habilidade que eu não uso Aqui no combate Nada de muito importante Vamos para a Zatanna Tem dois pontos com ela Dano Energia e combate O combate Nossa, não muda nada Colocar dano no combate Acho que tem que ser velocidade Estranho que eu não ganhei quase nenhum boost De luck, ainda que é sorte Seria uma boa começar a ganhar eles Porque eles normalmente aumentam A chance de A chance de algum golpe crítico Tomara que minha sorte comece a mudar Energia Isso aí Combate Aumentar a velocidade E é isso por enquanto Como eu dizia antes de fazer o level up dos personagens Continuando a falar do filme da Liga da Justiça Já falei do Superman O Superman que eu gostei Na minha opinião foi um ponto positivo Falei do Melhor Maravilha Que eu gostei também Falei do Aquaman Que eu fiquei meio que Dividido Eu preferi ter visto ele mais como ele é nas histórias de quadrinhos Quem falta o Flash O Flash visualmente Não parece nem um pouco Aquele Flash Barry Allen Das histórias em quadrinhos Que eu Cresci lendo Quer dizer, não necessariamente cresci lendo Porque quando eu comecei a ler histórias em quadrinhos O Flash, o Barry Allen já estava morto Crise nas terras infinitas Mas eventualmente ele ressuscitou O Flash na verdade é para ser um super herói Um pouco mais sério Digamos assim Do que aquele Meio palhaço que ele é no filme Mas Na minha opinião Todo mundo tem senso de humor Por isso eu não me importei Tanto com o fato dele Ser mais bem humorado no filme Eu só achei ele visualmente nem um pouco parecido Com o Flash das histórias de quadrinhos Aqui não tem nada O Cyborg Cyborg eu gostei Achei ele um personagem bem trágico no filme Mas isso pelo menos só no início Depois ele Quando começa a interagir mais com os outros super heróis Ele fica mais Digamos assim Mais à vontade Já o Batman Cara O que dizer dele Visualmente ele é muito bom Mas Sei lá Ele como personagem no filme Tá meio descaracterizado Eu acredito que todo mundo que tenha assistido o filme Deva pensar isso também Mas Então tá Aqui é o chefe da fase O nome ali Tá dizendo ali embaixo A rainha A rainha aguarda A rainha espera Quem será essa rainha Vamos ver Aperte o maldito quadrado Então Eu vou pegar um flyer aqui E猜 que você está em charge Cuidado Cuidado Tome Você está na presença Você está na presença Da Queen Some Queen Taking orders From Brainiac Eu não respondo Para ninguém Nos objetivos É apenas Aligned Ele busca Arcane conhecimento Minha preocupação É mais Corporeal Você quer Enslave a cidade E se torná-la em um beehive Você acha Muito pequeno Esse mundo Vai ser Minha Não vai acontecer Sério Transforma Então tá Queen Dee A abelha rainha Deixa eu Tentar mostrar uma estratégia Ela Ela depende bastante Dos escravos dela Os Lacaios dela Ela vai Digamos assim Chamar Bastante Bastante Desses Capangas Dela Durante a luta Agora A hora de Enfrentar ela A melhor coisa A se fazer É Uma que eu costumo Fazer é me Transformar No Na Versão bruta Do marciano E ficar Simplesmente Espancando o ar Esperando que ela Apareça Na frente Outra Outra é essa Simplesmente Usar e abusar Da magia de fogo Da Zatanna E aí Espera Quando ela Senta no trono Ela vai chamar Mais Lacaios Primeiro As abelhas Essa parte É meio perigosa Aparece a mira No chão Quer dizer que vai vir Esses tiros de canhão De atraso Dos nossos personagens Eu acho que aparece Quatro vezes Até parar Essa é a terceira Vamos ver Fica em movimento E me acertou Na última Ok Aí está ela de novo Cadê ela? Isso O problema é que não dura Muito A forma Deixar o dele Vamos Escão Deixar o dele É meio perigoso É meio perigoso Isso aí De novo Vamos 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 Fica em movimento Sempre existe Essa pequena chance Dos canhões Se acertarem Eu não sei explicar Por que Mesmo que Mesmo que Você se faça Mantenha o movimento Por algum motivo Às vezes Este é certo Tá Bem então Até que foi rápido Dessa vez Vamos 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 Protegir Os inimigos Não deixaram Experiência Nessa parte Protegir A Usei aqui A magia De Paralisar O tempo Mas Eu acredito Que não Funcione Nela E não Tá quase Tá quase É isso aí Agora é só apertar o quadrado que termina a fase Vamos lá então Onde são os seus flanelos PJs? Está frio lá. Vamos ver, acho que a esquerda é o caminho que tem que seguir, vamos ver aqui primeiro o que tem. E na próxima fase eu vou ser mais específico sobre os golpes de cada um. Essa fase tem uns inimigos chatos, no caso esses sapos ali que cospem aquela gosma e deixam os personagens mais lentos. É um saco, tem que sempre trocar para outro personagem para tentar matar ele, porque fica muito lento. Olha aí, o personagem fica lento. Já esse outro aqui tem mais vida, é mais forte, mas pelo menos não tem nenhum golpe chato. Agora estamos chegando em algum lugar. De novo já pegaram lanterna verdinha, maluque saco esse golpe. Meu deus. Nós precisamos de mais energia. Agora vamos pegar um lugar. Não, não. Pois é, onde está o primeiro safe? Bom, está logo ali, já está aparecendo no mapa. Acho que dá para desligar ele agora. Eu vou pegar, nós precisamos de mais energia. Isso ai, level up nos dois personagens, beleza. Vai Flash, o homem mais rápido do mundo. Vamos fazer o level up aqui. Eu vou explicar melhor os golpes no próximo vídeo, por enquanto eu só vou escolher aqui os pontos do primeiro level up. No caso é só um ponto. Deixa eu ver. O Flash, o que que ele precisa? Ele precisa de energia. Só tem um boost disponível, vou esperar um pouco então. Muito embora, é uma boa escolher para esse golpe aqui. Já o Lanterna. O Lanterna eu vou escolher a habilidade Sledge Hammer, que no caso ela já está escolhida, mas eu vou deixar mais forte. Isso ai. Sledge Hammer, cuja tradução seria algo tipo... Martelo. Caso... Esse golpe aqui. Se segura o círculo. Ele vai levando... Vai levando o martelo para mais... Para mais longe. Para acertar um inimigo a uma distancia maior. E como todos os personagens que voam, apertando o triângulo duas vezes ele voa. Já o Flash. Se aperta duas vezes o triângulo ele dá essa... Voadora. Que é diferente da voadora normal dele. Com o X. E com o círculo. Então tá, vamos salvar o jogo aqui. E vamos parando por aqui. Daí no próximo vídeo. Eu vou explicar melhor os golpes e os pontos fracos e fortes de cada um dos dois personagens. E... Vamos ver. Não é uma fase tão longa que nem as dos outros heróis. Eu acredito que de repente até dê para terminar ela em apenas uma sessão. Então é isso pessoal. Obrigado por assistirem. Até mais. E aí... jelevisor... E aí... E aí...